Retomando aqui a segunda parte da resolução, continuando, a gente agora vai definir a quantidade de ciclones. A gente precisa fazer isso, porque a gente tem uma vazão muito grande para um ciclone com um diâmetro menor, pequeno, que não vai conseguir operar com essa vazão. Mas a gente definiu, na primeira parte do problema, que a vazão é igual a 1,875 vezes o diâmetro ao quadrado. A vazão tem relação direta com a velocidade de entrada e com a área de seção transversal ou escoamento, que é BC vezes HC. A gente, convertendo BC e HC em diâmetro, a gente chega nessa expressão. A gente já definiu DC, basta substituir na equação para obter aqui uma vazão teórica de 0,459 m³ por segundo. Só que eu preciso trabalhar, operar 2,9 m³ por segundo. Então, quantos ciclones vão ser necessários para que a gente consiga utilizar essa vazão no tratamento? Basta a gente dividir a vazão total pela vazão calculada. Vai me fornecer aqui 6,3 ciclones. Mas, na prática, a gente não pode trabalhar com 6,3 ciclones. Então, ou eu escolho trabalhar com 6 ciclones, ou escolho trabalhar com 7. Nesse caso, é possível a gente escolher um ou outro. A gente vai discutir isso daqui na continuação do vídeo. Porque a gente vai precisar definir um valor. Se a gente optar em trabalhar com 6 ciclones, naturalmente, a gente vai ter menos equipamentos para operar uma vazão estabelecida. Se a gente tem menos equipamentos, naturalmente, a velocidade vai aumentar. A gente vai ter uma velocidade maior, a gente vai ter uma vazão maior em cada ciclone, consequentemente, uma velocidade maior. Então, aquela velocidade de 15 m³ por segundo que a gente estabeleceu é uma velocidade teórica, de projeção inicial. Se a gente trabalha com 7 ciclones, a gente vai perceber o contrário. Redução da velocidade, redução da vazão, porque a gente vai ter, teoricamente, uma quantidade maior do que o que foi calculado na teoria. 7 é maior que 6,3, e 6 é menor que 6,3. Por esse motivo, a gente tem aumento ou redução de velocidade na entrada do ciclone. Por que a gente precisa trabalhar com velocidade de entrada? Porque ela precisa estar dentro da velocidade recomendada, que é de 5, acima de 5, e menor que 20 m³ por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente não vai trabalhar com 6,3 ciclones, e sim com 6 ou com 7, a gente vai precisar corrigir o valor da vazão para cada ciclone. Nesse caso, 6 ou 7. Então, a gente tem a vazão total, dividindo pelo número de ciclones, a gente obtém uma vazão para 1 ciclone quando a gente trabalhar com 6 ciclones. E aqui a gente tem a vazão para 1 ciclone quando trabalhar com 7 ciclones. Precisamos agora corrigir o diâmetro do ciclone. O diâmetro de corte não varia, ele é fixo, é uma variável de projeto, definida lá com base na eficiência global de coleta. Para 6 ciclones, a gente vai ter um diâmetro do ciclone de 0,503, enquanto que para 7, 0,478. Vamos fazer a verificação das velocidades aqui, a velocidade recomendada. Para 6 ciclones, a gente vai ter aqui, aqui foi substituído, BC e HC em termos de DC, BC é 0,25 DC, e HC é 0,5 DC, substituindo a gente encontra aqui, 15,3 metros por segundo. Para trabalhar com 7 ciclones, a gente vai precisar de uma velocidade menor, 14,5 metros por segundo. Então, deu uma velocidade até razoavelmente próxima. Vamos verificar aqui a queda de pressão. A queda de pressão pode ser relacionada com o parâmetro beta, que é 315 para o caso do ciclone do tipo Leipol. Mas a gente não tem a velocidade no corpo do ciclone. Então, a gente precisa calcular essa velocidade. E a velocidade no corpo do ciclone é definida pela vazão dentro do ciclone e a área de seção transversal da seção cilíndrica, ou seja, em função de DC. Então, a gente vai ter aqui, para 6 ciclones, 2,43 metros por segundo, e para 7 ciclones, 2,31 metros por segundo. Substituindo as variáveis, a gente encontra uma queda de pressão de 425 Pascal para 6 ciclones, e 384 Pascal para 7 ciclones. Então, eu fiz aqui uma tabela comparando os dados, os parâmetros obtidos para 6 e para 7 ciclones. Então, a gente tem aqui um pouquinho maior o diâmetro do ciclone quando a gente trabalhar com 6 ciclones. A velocidade de entrada vai ser maior quando utilizar 6 ciclones, mas a queda de pressão também vai ser maior. Então, na prática, a gente teria o quê? Adquirir 7 ciclones, obviamente, aparenta ser, aparenta apresentar um custo maior, que seria o custo de aquisição. A gente, inicialmente, iria fazer um investimento inicial maior para trabalhar com 7 ciclones. Mas, em compensação, a gente tem aqui menor queda de pressão. Menor queda de pressão implica menor perda de carga, e, consequentemente, a gente vai ter menos gasto de energia. Da mesma forma, a velocidade é menor usando 7 ciclones. Então, quando a gente trabalha com sólidos abrasivos, o caso do carvão até não seria, mas a gente pode trabalhar com separação de minério, enfim, e esses sólidos serem abrasivos. Como a gente tem altas velocidades de escoamento, a tendência é que a gente tenha desgaste do equipamento. E, obviamente, quanto maior a velocidade, maior vai ser o atrito, e maior vai ser o desgaste, levando, no caso, a substituição ou manutenção do equipamento com mais frequência. Então, por esse motivo, a gente vai optar aqui, sem fazer esse estudo prático da coisa, trabalhar com 7 ciclones. Seguir aqui o projeto para 7 ciclones, a gente trabalha com a dimensão do diâmetro da parte cilíndrica, que já foi determinada, e com as relações geométricas das configurações clássicas, a gente consegue estabelecer todas as demais dimensões. BC igual a DU, que é igual a aproximadamente 0,12 metros, HC igual a DO, 0,24, LC igual a ZC, que é 0,96 metros, e SC seria 0,30 metros. E aqui a gente finaliza a resolução do problema 9.